Nossa gente, vocês viram que carro pessoal que estava olhando para nós? Que carro de Zug? Você viu que ele tem esquisito rapaz? Ô Benício, você estava com uns tem de três pés, olhando de longe. Eu fiquei meio chustado que tem também. E é um tempo perigoso, tá? Não é tio? Não morde não, compadre? Eu acho que morde. E eu estava assim que tem mordinha, que tem esquisito. Também não. Os olhos esquisitos, olhando para nós. É. Oi gente, falando sério agora, vocês conhecem a gente. A gente é do canal Doze Forasteiros. E a gente está com um encontro toda semana marcada no Zug. Com conteúdo novo, piadas novas. Então acompanha a gente. Zug, conteúdo o tempo todo.